Bom dia, meu nome é Tiane, eu sou aluna do terceiro ano B da Escola Fricaneca e eu fui convidada pela diretora Manuela a vir aqui prestar uma homenagem a todos os professores. Guia de todas as profissões e mestre do conhecimento, professor, você é o exemplo de perseverança e dedicação em uma época tão difícil como essa. Nos mostra dia após dia que é possível confiar na sabedoria para enfrentar esta pandemia. Os seus ensinamentos vão muito além do conteúdo curricular. Nesses dias de luta, com a quarentena imposta, independente com o nível de ensino ou modalidade, vocês professores vêm dando o máximo de si para seus alunos. O bom professor nunca se mostra cansado ou desanimado. Ele é apaixonado pelo saber e por ensinar, o que vai aprendendo pela vida fora. Os alunos o olham com admiração e, mesmo que são rebeldes, acabam por reconhecer o seu valor em algum momento. O bom professor tem paciência, é amigo e impõe respeito. Nunca desiste de um aluno, pois para ele não há casos perdidos. E mesmo nos piores dias, conseguimos enxergar nos seus olhos a emoção que, para ele, é ser professor, educar e ensinar. Ainda tenho esperança. Nessa quarentena, a pandemia é o vilão e os professores os heróis. Renascendo das cinzas, brotando tipo uma flor, por trás de qualquer profissão existe um professor. A base de toda conquista é o professor. A fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo, na olaria, no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. No sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia tem um professor. O que se aprende, o que se ensina, um bom professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Por isso e por tudo, somos gratos a tanto que fazem por nós. Obrigada por serem nossos heróis.